Salve, amados e estimados vitro limpos. Tudo bem com todos vós? Assim estimulei. Aos que estou a chegar aqui agora, é que quem vos fala, Rabir, você está na Vitrona do Rabir, podcast que nasceu lá em 2017 nas ondas da multa de rádio do Mixcloud e que chegou aqui no YouTube para animar seus ouvidos e aquecer seu coração. Hoje iremos ter mais uma super edição jogando a tampa por longe. Falaremos hoje sobre a vida e obra do gigante maestro e compositor Ernesto Nazareth. Quer conhecer ou relembrar um pouco da história de nosso gênio? Então venha comigo que é depois da vinheta. Ernesto Nazareth nasceu em então Morro do Nheco, atual Morro do Pinto, no bairro de Santo Cristo. Ele era filho do despachante aduaneiro Vasco Lourenço da Silva Nazareth e de Carolina Augusta Pereira da Cunha. Sua mãe foi quem lhe apresentou o piano e lhe ministrou as primeiras noções do instrumento. Sua mãe fazia questão que ele ouvisse músicas do repertório clássico romântico e dentre todos os compositores Frederic Chopin foi o que mais despertou interesse de Nazareth. Ao ouvir sua mãe tocar, frequentemente dançava e gravava sua própria coreografia. Após a precoce morte da mãe em 1874, Nazareth passou a receber missões de Eduardo Rodolfo de Andrade Madeira, amigo da família e, mais tarde, professor de Charles Lucien Lambert, um afamado professor de piano de Nova Orleans, radicado no Rio de Janeiro e grande amigo de Luis Moron Gottschalk. Aos 14 anos, compõe sua primeira música, Apocalom do Você Bem Sabe, editada no ano seguinte pela famosa casa Arthur Napoleão. A composição foi dedicada ao pai de Nazareth. Com duas semanas para completar 17 anos, Nazareth fez sua primeira apresentação pública no Clube Mozart, clube qual era frequentado pelo imperador Pedro II e sua família. Em 1879, escreveu a folga Cruz Perigo. No ano seguinte, compôs a folga Não Caiu Noutra, seu primeiro grande sucesso, com diversas reedições. Em 1885, apresentou-se em concertos em diferentes clubes da corte. Em 1893, a casa Vieira Machado lançou uma nova composição sua, o tango prejeiro, com o qual aconçou o sucesso nacional e até mesmo internacional, sendo publicado em Paris pelos Estados Unidos em 1914. Em 14 de julho de 1886, casou-se com Teodora Amalia Leal de Meirelles, com quem teve quatro filhos, Eulina, Diniz, Maria de Lourdes e Ernestini. Seu primeiro concerto como pianista realizou-se em 1898. No ano seguinte, foi feita a primeira edição do tango Turuna. Em 1902, teve sua primeira obra gravada, o tango brasileiro Está Exchumbado, pela Banda do Corpo de Pombeiros do Rio de Janeiro. Em 1904, sua composição Brejeiro foi gravada pelo cantor Mário Pinheiro, com o título de O Cerdanejo Enamorado, com letra de Catulo da Paixão Cearense. Em 1908, começou a trabalhar como pianista na Casa Músicas. No ano seguinte, participou de recital realizado no Instituto Nacional da Música, interpretando a gavota Corbello de Fleurster e o tango característico Batuque. Em 1919, começou a trabalhar como pianista demonstrador da Casa Carlos Gomes, a Rua Gonçalves Dias, de propriedade do também pianista e compositor Poblar Souco, com função de executar músicas para serem vendidas. Na época, a maneira mais comum de se tornar conhecimento das novidades musicais era através das casas de música e seus pianistas demonstradores. Não tinha rádio, os riscos eram raros e o cinema mudo. Em 1919, a banda do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro gravou os tangos Sarah Mbeck e Menino de Ouro e a falsa Erinete. Em 1920, Heitor Villa-Lopes dedicou a ele a peça Choro Nº 1 para violão. Intérprete constante de suas próprias composições, na série apresentava-se como pianista em salas de cinema, bailes, caminhões e cerimônias sociais. De 1909 a 1913 e de 1917 a 1918, trabalhou na sala de espera do antigo cinema de Yon, também ao prédio moderno da Cinelândia, onde muitas personalidades ilustres iam apenas para ouvir. Foi em homenagem a famosa sala de excepções que Nazaré abadiçou sua composição mais famosa, o tango Odeon. No mesmo sinho, Odeon travou conhecimento com outros, com o pianista Arthur Rubenstein e com o compositor Darius Manny House, que viveu no Brasil entre 1917 e 1918, como secretário diplomático da missão francesa. Seu jogo fluido, desconcertante e triste, ajudou-me a compreender melhor a alma brasileira, declarou Mahlhout sobre Ernesto Nazaré. Três de as canções de Nazaré foram citadas por Mahlhout em seu balé Le Boeuf sur l'étude, O Boi no Telhado e a Suíde Saudades do Brasil. Em 1922, foi convidado pelo compositor Vicendo Gallet a participar de um recital no Instituto Nacional da Música no Rio de Janeiro, onde executou seus tantos Brigeiro, Nenê, João Vino e Turuna. Esta iniciativa encontrou resistência tendo sido necessária intervenção policial para garantir a realização do concerto. Em 1926, Nazaré embarcou para uma turnê no estado de São Paulo, que foi planejada inicialmente para durar três meses, mas que acabou se prolongando por onze meses, com concertos na capital, Campinas, Sorocaba e Tatuí. Tinha então 63 anos e foi a primeira vez que saiu do estado do Rio de Janeiro. Foi homenageado pela Cultura Artística de São Paulo e tocou no Conservatório Dramático Municipal de Campinas. Apresentou-se no Teatro Municipal de São Paulo, sendo precedido por uma conferência do escritor e musicólogo Mário de Andrade, sobre sua obra, na qual afirmou Abre aspas Por todos esses caracteres e excelências, a riqueza rítmica, a falta de vocalidade, celulidade e pianístico muito feito de execução difícil, a obra de Ernesto Nazaré se distancia da produção geral com gênero. É mais artística do que a gente imagina, pelo destino que teve, deveria estar no repertório de nossos recitalistas. Posso lhes garantir que não estou fazendo nenhuma afirmativa sentimental, não. É a convicção desassombrada de quem deixe muito cedo observar a obra dele. Se alguma vez a prolixidade, incumprida a certos cantos, muitas das composições destes mestres da dança brasileira são criações magistrais em que a força com séptica e boniteza da invenção melódica e qualidade expressiva estão dignificadas por uma perfeição de forma a equilibrar surpreendentemente. Fecha aspas Em 1927, Nazaré retornou ao Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros artistas a tocar na Rádio Sociedade, atual Rádio MEC. Em 1930, concluiu sua última composição, A Falsa Resignação. No mesmo ano, gravou ao piano a palca Apanhete Cavaquim, os tantos brasileiros Escovado, Turuna e Nenê, de sua autoria. Em 1932, apresentou um recital salto-músicas de sua autoria em um concerto precedido por uma conferência de Gastão Penalva. Neste mesmo ano, realizou uma turnê pelo sul do país. Vivia em uma casa no bairro de Ipanema desde 1917. No final dos anos 20, seu problema de audição resultante de uma queda que sofreu na vincância é gravado. Em 1932, é diagnosticado como portador de sífilis. E em 1933, é internado na colônia Juliano Moreira. Vivia em uma casa no bairro de Ipanema desde 1917. No final dos anos 1920, seu problema de audição resultante de uma queda que sofreu na infância é gravado. Em 1932, é diagnosticado como portador da sífilis. E em 1933, internado na colônia Juliano Moreira, Jacarepaguá. No dia primeiro de fevereiro de 1934, Nazaré fugiu do manicômio. Seu corpo só foi encontrado três dias depois, em estado de decomposição, flutuando nas águas da repesa que abastecia a colônia. Jamais foi possível determinar uma causa de sua morte. Foi sepultado no cemitério de São Francisco Xavier, no Caju, mesma região da cidade onde nasceram. Deixou 211 peças completas pra piano. As suas obras mais conhecidas são Apanha de Cavaquinho, Ameno Residá, Confidência, Exploração Vicente, Expulsiva, Turbilhão de Peixos, Adeon, Fonfon, Escorregando, Prejeiro e Bambino. No fim do século 19 e começo do século 20, a palavra choro designava não o gênero, mas certos conjuntos musicais compostos por flauta, cavaquinho e violões, que animavam festas, porro voadores, tocando falcas, lumbus, abanheiros e maçucas e outros gêneros estrangeiros de uma maneira sincopada. O tango brasileiro foi criado pelos chorões como uma variante altamente sincopada da abanheira, gênero cubano, que também era chamado de tango abanheira e que na sua variante brasileira passou a ser chamado de tango brasileiro. Na sua forma de música de dança, passou a ser designado de Machixe, dança proibida ao mal vista na época de Nazaré. Dava-lhe o nome de tango brasileiro, para se esconder a relação com o Machixe dessas composições. Alguns relatos afirmam também uma diferença em relação à harmonia, sendo a do tango brasileiro um pouco mais complexa do que a do seu irmão, o Machixe. As composições de Nazaré, apesar de extremamente pianísticas, por muitas das vezes, retratam o ambiente musical de serestas e choros, expressando através do instrumento a musicalidade típica do violão da flauta do cavaquinho, instrumental característico do choro, fazendo-se revelador da alma brasileira, ou mais especificamente carioca. A esse respeito, diz o musicólogo Mozart de Araújo, abre aspas, as características da música nacional foram de tal forma fixadas por ele e de tal modo ele se identificou com o jeito brasileiro de sentir a música que, a sua obra, perdendo embora a sua funcionalidade coreográfica imediata, se revalorizou, transformando-se hoje no mais rico repositório de fórmulas e constâncias ritmo-melódicas, jamais devidas em qualquer tempo ou compositor em sua categoria, abre aspas. Na produção musical do compositor, destacam-se inúmeros tangos, em torno de 90 peças, as valsas, cerca de 40 e poucas, cerca de 20, destinando-se ao restante a gêneros variados, como maçurcas, solstiches, margens de carnaval e etc. É sabido que o compositor rejeitava a denominação de machista em seus tangos, distinguindo-se daquele fundamentalmente pelo caráter pouco coreográfico e predominantemente instrumental de sua obra. Deve-se ainda ressaltar em sua produção a influência de compositores europeus, notadamente Chopin, compositor cuja obra se dedicou a estudar meticulosamente e cuja inspiração se reflete sobretudo na elaboração melódica de suas valsas. Ernesto Nazaré ouviu os sons que vinham na rua, tocados por nossos músicos populares, e os levou para o piano, dando-lhes roupagem requentada. Sua obra se situa assim na fronteira do popular com o erudito, transitando à vontade pelas duas áreas. Em nada destoa, interpretando por um concertista como Arthur Moreira Lima ou um chorão como Jacob do Bandolim. O espírito do choro estará sempre presente, estilizado nas teclas do primeiro ou voltando às origens nas cordas do segundo. E esse espírito, essa síntese da própria música do choro, que marca a série de seus quase 100 tantos brasileiros, a qual pertença Dion. Mário de Andrade assim definiu, abre aspas, O compositor brasileiro é um compositor brasileiro dotado de uma extraordinária originalidade, por quinta mesura com o fôlego entre a música popular e a erudita, fazendo-lhe a ponte, a união, um elance, é chato. Em 2004, por ocasião dos 70 anos da morte do compositor, a STV, em parceria com a produtora paulistana Ui Du Comunicação, apresentou o documentário Ernesto Nazaré, com direção de Vilma Joliveira Jr. e Felipe Harzin, refazendo a trajetória artística do compositor desde seu primeiro sucesso. Você bem sabe, de 1877, quando ele tinha 14 anos. Estão presentes no documentário declarações de pianistas Eutóxia de Barros e Maria Teresa Madeira, do compositor Osvaldo Lacerda e do biógrafo Luiz Antônio de Almeida, entre outros. Em 2016, seu nome foi escolhido em votação popular para apadiçar uma nova rua na região portuária do Rio de Janeiro, o Passeio Ernesto Nazaré, inaugurado em 3 de dezembro daquele ano. Brejeira é uma das músicas de ambiente do jogo eletrônico Civilization VI, de 2016, quando se joga com o Brasil. A versão usada no jogo foi composta e dirigida por Giof Kno. Bem gente, e por hoje foram eles e as edições que a Bip separou pra nós. Chama o que tenham gostado. Aqui em baixo, deixarei o link para a escuta da playlist de concluções do nosso compositor, aqui focalizado. E tu já sabes né? Caso tu tenhas gostado do vídeo, tu pode tecer bons comentários e sugestões de temas e elogios. Pode também fazer a partilha com vossos amigos, para que esses vinhos inteiros conheceram o melhor edição do Brasil e do mundo, de todas as épocas e jeitos. Se você ainda não é inscrito, ei, não escreve a badala este sininho aqui do lado, para conferir quando nossa tampa de vitrola vai se abrir de novo. E ó, que esperto hein, que eu já estou aqui lhe esperando para abrirmos juntos, sonidos. Mais uma vez, a tampa na minha, na sua, na nossa querida vitrola do Habib. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.